Vendo segundos da pisada, olha o lábago da nossa nação Os nossos amores quando zoa, faz tremê na terra, bate coração Os nossos amores quando zoa, faz tremê na terra, bate coração Juventina, Erovina, eu mestre e cagaroção Ilumina a nossa nação, de leste, oeste, norte e a sul Juventina, Erovina, eu mestre e cagaroção Ilumina a nossa nação, de leste, oeste e norte e a sul Obrigado. 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 Obrigado.